Olá meus amigos e aí tudo bem com vocês olha que eu encontrei aqui ó eu tô fazendo um voo aqui em uma área verde deixa eu tentar mostrar aqui e eu achei isso aqui pessoal olha aí ó eu tô vendo aqui tinha um tipo de construção bem antiga né ruínas o que parece ser uma fábrica deixa eu virar aqui para a gente conseguir ver mais tem os dois caminhões ali né só tem a carcaça do caminhão ali ó esse aqui de baixo tem essa estrutura aqui parece que é um tipo de forno isso aqui tá parecendo pessoal aquelas fábricas antigas de tijolo né fábrica de tijolo deixa eu virar aqui é parece que tem um cavalo ali embaixo tem um coxo ali também e com certeza tem alguém cuidando aqui da área né mas telhado quebrado ali deixa eu ver o que mais a gente consegue encontrar impressionante né essas coisas que a gente acha assim é quando você sai né e vai para um lugar diferente olha aqui ó o tamanho do galpão muito grande em muito grande e deixa eu virando aqui e parece que é antigo antigo mesmo eu não tenho nenhuma informação assim para passar porque eu não conheço a história desse lugar aqui vamos chegar perto aqui da chaminé tem uma chaminé aqui ó bem perto dessa árvore aqui chega devagarzinho aqui pra gente poder ver a chaminé olha que legal em tem muito um telhado ali no chão muita coisa e no chão né que já caiu e mais a chaminé tem inteiro aqui ó e eu virar aqui e bem devagarzinho para não esbarrar na árvore né a posicionar aqui que eu quero ver lá dentro costuma ter coruja dentro dessa chaminés já vi aí pessoal encontrar a coruja dentro da chaminé e deixa eu alinhar aqui ó vamos alinhar e baixar bem devagarzinho o bom que tá ventando pouco opa vou usar o zoom aqui que é melhor né olha lá ó é impressionante em pessoal e o zoom ajuda bastante nessa hora eu não tem nada lá dentro voltar aqui tá tudo escuro coruja não tem ali ó deixa eu virar aqui pra gente poder ver esse pedacinho aqui e vocês podem ver tem uma aquilo ali é uma estradinha de terra né olha aqui ó esse aqui e o forno o caminhão aqui ó vamos chegar mais perto olha o estado desse caminhão tá toda ferrujada aí ó e até a pocinha d'água em cima dele e não chove né em poça lá no outro o outro aqui olha até debaixo de uma um arbusto é um arbusto deixa eu virar aqui e olha o estado desse caminhão aí pessoal o rapaz deixa eu virar aqui ó e nem carroceria ele tem mais nem farol ele tem mais olha aí ó e tá debaixo desse arbusto aqui aqui é o forno do lado dele na frente dele né parece que é um forno mesmo vai ver que assavam aí os tijolos aí né secava assava não sei como que fala se você saber coloca nos comentários que eu não entendo muito de no processo aí tá pessoal voltando aqui ó por cima dessas árvores tá muito bonito e eu gosto muito de fazer voos em áreas verdes que fica muito bonito né interiorzinho essa paisagem assim que relaxa mesmo né a gente sai um pouco da correria da cidade bom e é muito bonito também e essas coqueiras aqui ó passar aqui devagarzinho para a gente ver eles ó e esse aqui aqueles coquinho pequenininho o pessoal vou ficando por aqui tem mais esse vídeo deus abençoe até o próximo voo deixe seu like se gostou do vídeo valeu